Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas para vocês, porque quem me acompanha sabe que eu tenho um outro lugar para gravar, mas eu estou tendo que improvisar, porque eu tive um problema com o lugar que eu gravo, então eu já peço desculpas para vocês, tá bom? E eu trouxe para vocês um sabão homo super fácil de fazer, super rápido, super prático de fazer, que leva poucos minutos para vocês fazerem, tá bom? Aqui nós temos 5 litros de homo maravilhoso, que espuma bastante, limpa muito, tá bom? Então, se vocês gostam de vídeos desse tipo, já deixa o seu joinha aqui para deixar a Bete feliz, para deixar a Bete motivada a fazer mais vídeos para vocês e para você aí maravilhosa, maravilhoso, que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui ó, nessa setinha aqui ó, você se inscreve no canal e aproveitando que você já se inscreveu no canal e já está começando a assistir esse vídeo, então você ativa as notificações aqui nessa setinha também, tá bom? Porque aí você não vai perder mais nenhum vídeo desse nosso canal maravilhoso que está crescendo mais e mais, tá bom? Então agora chega de conversa e bora para a receita! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem! Pessoal, hoje eu vim trazer mais uma receita de homo rápido para vocês, o que nós vamos usar nessa receita? Nós vamos usar 2 litros e meio de detergente que são no caso 5 detergentes, tá? Nós vamos usar 2 litros e meio de água nós vamos usar de 50 a 70 gramas de bicarbonato, eu coloquei aqui ó, 50 gramas de bicarbonato porque não tem como eu medir 70, então eu coloquei 50 nessa receita aqui, tá? E aqui eu vou usar 50 ml de sabão em pó porque não tem como eu medir 30 gramas de sabão em pó, então se colocar mais também não vai fazer diferença, tá bom? Então bora lá começar a receita? Então vamos lá! Então pessoal, eu vou colocar 50 gramas de sabão em pó aqui, tá? Ficou um pouquinho no fundo mas não tem problema e vou colocar 500 ml de água A água tem que estar fervendo, tá gente? Então eu vou colocar aqui ó, 500 ml de água E vou mexer bem Mexer bem que eu digo gente, é mexer uns 5 minutos mesmo, tá? Então eu vou dissolver isso aqui e já volto Bom pessoal, eu já dissolvi totalmente, agora eu vou colocar os 50 gramas de bicarbonato E vou mexer bem também Bom pessoal, como eu gosto de ser totalmente transparente com vocês Não coloque numa vasilha assim, tá? De 500 ml justinho, vocês coloquem numa vasilha maior Porque o bicarbonato dá uma reação, ok? Então vamos ao próximo passo Bom pessoal, agora o próximo passo É colocar Todos os detergentes aqui, eu comprei desse azul aqui ó A marca vai estar no box de informações Mas vocês podem comprar azul, amarelo, vermelho Do jeito que vocês quiserem Tá? Como eu quero que esse vídeo fique bem rapidinho Pra vocês não perderem muito tempo vendo receitas Então eu vou colocar os detergentes aqui e já volto com vocês Bom pessoal, coloquei todo o detergente aqui Agora eu vou colocar essa mistura de sabão com bicarbonato Toda receita que vocês fizerem, pessoal Mexa bem, bastante mesmo, tá? Olha, ficou bem grosso Ficou bem grosso mesmo E eu tô mexendo bastante Agora pra finalizar aqui Nós vamos colocar a água fria Tá? Então, bora lá Pessoal, dois litros de água aqui E eu vou aproveitar Pra limpar pelo menos o fundo Desses detergentes Pra gente não perder nada, tá? Um Sempre mexendo, tá gente? Dois Aqui não tem erro É dois litros De água fria Tá? Tá? Fria Fria Ou gelada Quem tiver gelada aí também Pode colocar Eu não coloquei porque eu não achei necessário Na descrição do vídeo Vai estar exatamente se é água fria ou gelada Tá bom? E vamos continuar mexendo Ele ainda continua bem grosso Então nós vamos continuar colocando a água Dois litros de água E mexe bastante Porque ele ficou bem grosso Coloquei toda a água E tô mexendo bastante Gente Gente Esse sabão ficou mega, mega grosso Muito bom Muito bom mesmo Muito grosso Muito cheiroso E agora eu vou engarrafar E vou mostrar pra vocês Tá bom? Bom, pessoal Como eu sei que vocês gostam de ver a consistência do sabão Ó Ele tá com uma consistência maravilhosa Igualzinho a do mercado Tá bom? Lembrando, pessoal Que essa receita é uma criação Do Paulo Adriano Lima Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo Pra vocês Tá bom? E esse sabão está maravilhoso mesmo Super consistente E maravilhoso O cheiro dele também tá maravilhoso Então agora sim Eu vou engarrafar Bom, pessoal Esse sabão me rendeu Cinco litros De sabão Maravilhoso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Desse vídeo Clica no joinha Compartilha com a família Compartilha com os amigos Tá bom? Pra que todos possam economizar Assim como nós estamos economizando Tá bom? Fiquem com Deus Na Santa Paz de Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau